A trissomia X dizia há pouco que não havia muita informação na altura. E continua a não haver. Continua a não haver, mas da sua experiência com a Matilde, o que é que pode partilhar connosco que é de facto essa trissomia? É assim, a Matilde infelizmente não é só uma trissomia X, porque a Matilde fez um enfarte cerebral na altura do parto, tivemos ali umas complicações. Ela nasceu, como vocês viram nas imagens, muito magrinha, porque nas últimas semanas não se alimentou, porque aconteceram ali coisas que supostamente não acontecem. E então nós aconteceu-nos todas aquelas variantes que é uma no milhão, é uma não sei quantos milhares, nós tivemos ali uma série de percalços. Pronto, então a Matilde eu não posso dizer, olha, Matilde é uma trissomia X e é assim. Não, porque eu tenho que sempre dizer que a Matilde é uma trissomia X, mas também teve um enfarte cerebral com todas as escuelas que daí vieram. E se calhar isso pesa mais, e as consequências desse enfarte pesam mais, porque ela ficou com múltiplas lesões cerebrais, tem uma epilepsia associada, ficou com hemiparesia à direita. Ou seja, tem o lado direito, mas é como se não o tivesse. Exatamente, apesar de ela ter sido treinada durante muito tempo para perceber que o lado direito existe, ela, por exemplo, está à mesa, a mão direita está sempre para baixo, e desde que ela se sente à mesa, desde os cinco meses, para aí que eu lhe digo Matilde a mão, ou que lhe ia buscar a mão. E continuamos, porque não entra aquilo, é como se não existisse. Teste-me poder-lhe uma pergunta, que só me respondo, se quiser, como a todas de resto, mas foi educadora de infância há muito tempo, a lidar com crianças, dentro de uma normalidade aqui colocada entre aspas. Ter uma filha assim é um choque de realidade, ou seja, a minha realidade em casa é esta, a das mães é esta. Isto mexia de alguma maneira ou não? Muito, muito e durante muito tempo. Porque lá está, eu ia todos os dias trabalhar com essa normalidade, porque infelizmente também cada vez há mais crianças com qualquer coisa, não é? Mas sim, e depois por vezes entrava na comparação, não é? Até porque via muito desprendimento da parte das mães e dos pais, muito de deixar de manhã ir buscar à noite, paguei, está tudo bem. E isso a mim gostava-me imenso, porque eu dedicava muito à Matilde e via os outros pais com filhos sem qualquer problema e a não receber essa dedicação, não receber esse empenho, não haver esse compromisso que eu há bocado falava. Os pais são pais porque sim, muitas vezes. Ou muitas vezes eu acho que, e foi uma coisa que ficou muito, é não são capazes de dizer que não querem ser pais, não assumem. Pronto, e então as crianças vêm, mas como alguém para trabalhar com essas crianças e para cuidar delas durante o dia, está tudo dentro. Isso para mim começou a ser, foi um choque inicial, depois era a questão da comparação, a Matilde ainda não faz isto, estas crianças já fazem, com a mesma idade. Mas depois eu também deixei de pensar assim,